Falando de carne, essa hora vocês dois, hein? Falando nisso, o pico da nozela hoje vai ser nas alturas, hein? Caramba! Coisa bacana aqui nessa sala. Nunca tinha reparado. Minha Nossa Senhora do Brasileirão, eu vou ter que dar uma agora de Crisaré Tedesco. E vou ter que sequestrar essa televisão. Mande notícias do mundo de lá. Bebê é meu! Bebê é meu! Bebê é meu! Tô analítica! Vambora, tia! Pelo amor de Deus, vai ficar aí a vida... Tô indo! Ah, que isso? Leva um tempão pra refazer esses cachos, Michelle! Ah, e precisa disso pra ir ao mercado? Calma, mamãe! Nossa, assistir novela na hora é tão 2020! Fui indo pra casa do Gael! Que loucura, vambora, gente! Que isso? Que loucura, que loucura! Cris, essa roupa ficaria apertada em mim. Vambora, que a barra tá limpa. Agente Condor, Pipi, tá na disputa, agente Condor. Agente Condor, agente Águia falando. Por que você é agente Águia e eu sou agente Condor? É porque nessa... Porque nessa posição... Nessa posição, tu já já vai ficar com dor. Caraca! Ai não, ai não, ai não. Ai, tá sangrando a minha... Hã? Tá sangrando... Caramba! A estrada, quando é muito movimentada, abre buraco mesmo. Américo, eu já tô arrependido. Relaxa, cara. Relaxa, entendeu? Vai, vai, gente. Relaxa por quê, meu irmão? Relaxa, cara, porque o mercado deve estar cheio, entendeu? E aí, na hora que eles voltarem, o jogo já vai ter acabado. Ah, tá bom. Que Deus não te ouça ou te ouça, né, Américo? Calma aí. Ó, gostaram do camarote Batgirl? E tem mais. Quem acertar mais apostas vai ganhar o craque da rodada. Olha! Se a Luciana pegar essa televisão aqui, eu que vou rodar. O que é isso? O quê? Eu não falei nada. Ai, me mordeu, Américo. Me mordeu. Sentiu só que mordeu? Biliscou, biliscou. Américo, tira daqui, tira. Ai, ai, meu celular. Pessoal, já tá chegando logo aí. E ó, já tem petisco, já tem tudo, tem cerveja. Eu vou lá revistar a galera que quem trouxe cerveja, Américo, vai se ver comigo. Ô, pai, essa TV é boa mesmo, hein? O pessoal já vai sentir dentro do campo. Eu também. A Luciana sempre me coloca pra esquanteio. Congresso, tudo bem? Como vai, Bonifácio? E aí, seu Clóvis? Grande Claudinho. Olha só, Público Pagante 3, Paz dos Estádios. Chega aí, galera. Se vocês não reconheceram, só errou o Cris, hein? Eu tô de ninja, né, brother? Olha, olha aí. Pode sentar aqui que eu vou mostrar um aplicativo aqui pra vocês. Sinta-se à vontade, viu? Fala aí, fala aí, seu Clóvis. E aí, tudo bem? Tudo bem? Fica à vontade aí. Ô, Cris, eu vou ligar pra poder a gente adiantar logo. Olha só, presta atenção, hein? Vai ficar muito legal, velho. Olha a imagem, olha a imagem, que maravilha. Ei, o que é isso? Nossa, Américo ligou o 3D, caramba! Isso é 3D, isso é 3D. Isso daí é ligar o sinalizador lá no campo. O que é isso, Paz? O que você fez? Cris, você ligou na única tomada 220 da casa. Você falou que o jogo precisava de boas energias. Eu liguei na melhor possível. Já vou resolver o problema de vocês, viu? Para, né? Olha só, os caras estão ficando irritados. Irritados? Irritados? Eu não tô nem me preocupando com eles. Eu tô preocupado com a Luciana irritada. Você vai preocupar com a Luciana irritada? Olha... Levanta aqui. Olha aí. Ele se diverte quando ela... Você acha que eu tô preocupado com a irritação da Luciana? Tô preocup... Toma! Que difícil! Ih! Vai! Vai! Você também. Já os outros vai também. Não, eu não vou nada. Você acha que eu tô preocupado com a irritação deles? Tô preocupado com a irritação da Luciana. É, você queima uma TV e tua orelha que vai ficar chamuscada de tanto que ela vai falar no teu ouvido, tá? Agora, dá licença que eu vou ali e já já volto. Tá bom. Ô, filho, vai lá na loja, compra uma TV nova e pague em 200 vezes, tá bom? Tá bom. Toma o dinheiro aqui, ó. Leva... é o dinheiro dos ingressos, tá bom? Paga a primeira parcela. Sabedoria de investidor, pai. Melhor dever até a alma do que perder ela pra mãe da Nascida. Américo, o que minha televisão tá fazendo na lavanderia? Américo, vem aqui. O que a minha televisão está fazendo na lavanderia? Calma, mas é questão de tempo. Ah, é? É, assim que acabar o segundo tempo, a TV volta pro quarto. Américo, você por acaso me pediu autorização pra carregar minha televisão? Não, eu pedi o Cris pra me ajudar a carregar. Américo, você tá descumprindo as ordens da minha advogada. Luciana, eu tô fazendo isso pra ajudar o Miguel. O menino tá tudo feliz apresentando o aplicativo dele pra galera. Poxa, Américo, você podia ter me falado isso, né? A gente precisa de uma linha de comunicação. Mas a gente tem uma linha de comunicação. Só que você passou o serói e me corta toda hora. Ai, tá bom, Américo, tá bom. Mas vem cá, tá dando certo? Eu acho que tá, porque pelo menos o Miguel não se queimou até agora. Ô, Américo, que circo é esse aqui, hein? Eu só espero que isso não atrapalhe a minha novela. Ah, eu quero saber quem matou Estela de Albuquerque. Eu só quero saber de não morrer, isso sim. E eu só quero saber de dar uma descansada antes da minha novela. Eu vou com você, bicho gata. Ah, não vai não. Américo, olha aqui. Eu só não surto em respeito ao Miguel, tá? Agora, quando o jogo acabar, eu quero aquela televisão no meu quarto, estamos entendidos? Entendi, Luciano. Eu te prometo que assim que acabar o jogo, que o juiz der o apito final, eu levo a televisão pra lá sem impedimento. Ótimo, ótimo. Calhaçada. Eu, hein? Vá, vá, vá. Fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Ó, Américo, o aplicativo já tá distraindo a galera, só que eles já estão organizando pra te pegar, meu irmão. Mas eu tô ferrado, cara. Eu tô ferrado. Se o Miguel não der sinal de vida, eu vou dar sinal de morte. Olha, quem tá dando sinal de morte é o seu Clóvis, que já foi pela terceira vez no meu banheiro e interditou. Ai, meu Deus. Ai, tomara que seja o Miguel. Tomara. Oi, Miguel. É o Miguel. Ai. Miguel, tu tá onde com a televisão? Vem logo. Isso. Vem, senão eu vou morrer, vão me matar. Se não for isso, é quase isso. Ai, eu vou avisar a galera que a TV tá chegando. Tá bom. Quase na hora da novela e o Miguel não chega. Olha, ainda bem que cancelaram o jogo, tá, Américo? E São Pedro foi bacana porque ele até pagou a conta d'água. São Pedro fez as pazes comigo, entendeu? Agora, tô reparando aqui, cara. A novela já vai começar e os caras estão aí ainda. Mas eles ficaram pra fazer a aposta porque eles querem saber quem foi que matou a tal da Estela de Albuquerque. Ai, cheguei, cheguei. Cheguei. Ainda bem, Miguel. Ainda bem. Achei que ia ter que trocar o plano da TV a cabo por plano funerário. Você parcelou? Parcelei, parcelei, mas ficou tão grosso o carnê que teve que fazer uma trilogia, tá? O quê que foi, Américo? O quê? O quê que foi? Hã? O quê que foi? O quê que foi? Américo, não tô uma brincadeira. Não. Também não tô brincando, não tô brincando. Tô falando nada. Chegou, na verdade, chegou uma entrega. É pra lavanderia. De uma casa. Da Bahia. Lá da Bahia. O quê que foi, filha? Vai começar a novela. O que que é? Miquel, Miquel! Pará, pará. Avisa que a televisão nova já vai entrar em campo. Tá bom. Tá bom, tá bom. Eu adoro. Vai ser mais pesado que a televisão. Televisão ultra chegou já. Vamos trocar a televisão. Ih, ó. Quebramos a televisão. Ela é flexível. Américo! Américo! Me avisa quando começar que eu vou ajudar a Michele aqui no negócio. Tá bom, Luciana. Tá bom. Tá tudo ok. Américo, tá muito pesado, Américo. Ainda bem que você é isofóbico. Cuidado. Muito, muito ótimo. Pessoal. Vem que vai começar. Vai começar. Corre, gente. Bebe muito isso aqui, ó. Que maravilha. Olha, essa TV era pra ficar no meu quarto, mas como é pro Miguel, tá tudo bem. Tá? Vem cá. Esses Américos vão ficar aqui assistindo com a gente. Gente, pelo amor, essa aí é meu lugar. Pelo amor de Deus. Gente, ó... Não, minha novela não. Pelo amor de Deus. Assim, a gente vendeu o pacote premiere novela, entendeu? Tem direito a novela das sete, das nove e das onze. Shhh! Eu quero é fingir, por favor. Gente, por favor. Silêncio, senão eu não vou entender o enredo da novela. Tio, você não entende nem quando a Doralice te enrola. Olha... Sabe o que é isso aí? Inveja. Só porque eu tô saindo do núcleo pobre e ingressando no núcleo rico. Olha, tá geral apostando que o assassino da Estela mordou no Joca. Tá até com multiplicador alto, Cris. Não, eu acho que não. Eu acho que quem matou foi a Norminha. Porque ela não se dá bem com essa menina Estela desde bambu luar. Bambu o quê? Só um minutinho, Michelinha. Titi tava assistindo. Vem cá, vem cá, vem cá. A gente tem que comemorar porque, graças a Deus, deu tudo certo. Calma, Américo. O jogo só acaba quando termina. Mas para de agorar, nem o VAR vai tirar esse título da gente, cara. Gente, vai revelar quem matou. Caramba! Que conexão, hein? Eu sei quem matou Estela de Albuquerque. Oi? Que conexão, hein, Américo? Não acredito que a nossa TV foi cortada por falta de pagamento. Ah, não acredito nisso. Quem que cuida disso? Américo! Caiu minha conexão. Pega, pega! Pega, pega! Gente, eu acho que eu tô partindo, hein? O bolo? Américo, me traz um pedaço, por favor. Não, eu tô partindo dessa pra melhor. Ô, pai, de lá me traz um presente, por favor. Que presente? A lavanderia tá vazia, não tem dinheiro, gente. Obrigado, Américo. Um lugar bom pra eu conversar ações com a minha sotua. Ô, Luciana, você é enfermeira. Me dá uma ajuda. Eu tô passando mal. O que foi, Américo? Eu tô passando sem ar, Luciana. Ah, para de palhaçada. Luciana, por favor, Luciana. Eu tô passando mal, Luciana. Eu tô de inférias. Eu tô de inférias. Ah, muito dramático. Vambora, filha. Eu, hein, palhaçada. Ô, Miguel, eu tô precisando de ajuda. Você vai ficar filmando o tempo inteiro? Tô precisando de ajuda. Ô, para de ficar fazendo drama, pai. Esse piripaque vai bombar, eu tenho certeza, viu? Caramba. Que saco que não tem que filmar. E eu resolvendo as coisas aqui dentro de casa. Ah, ponhanhoca, o bom da minha dinda estar viajando é isso. Que aqui tá tudo mais tranquilo, entendeu? Ninguém manda no Crisinho e eu sou o chefe, né? Cris. Oi. A Doralice, quando viaja, eu sou o chefe. Tá bom, meu padrinho. Finge nessa aí. Acredita nessa que eu acredito na minha. Cristóvão. Você me chamou de quê? Cristóvão. Américo, olha como é que são as coisas, né? Dê poder ao homem e verás o que se tornarás. Eu me tornarei desempregado e você junto. Tá arrepreendido e não me diga. Fala isso não, porque eu ainda tô pagando coisas da segunda temporada. Érico, ó. É, vai pagar muito, entendeu? Porque despencou a clientela da lavanderia, cara. E se falir, nós estamos no olho da rua, hein? Mas será que a gente fez alguma coisa pra estar todas moscas assim? Será que a culpa é nossa? Não, a gente não fez nada. Tô sentindo o cheiro de alguma coisa queimando, é você? Ih... Ô, qual foi, né? Tá maluco? Você é teu amigo, pô. Américo! Ô, pai! Ai, caralho! Chega devagar. O seu vídeo viralizou. Tá todo mundo falando do dono de casa da lavanderia do Bixiga, cara. Então quer dizer que eu tô passando vergonha na internet, é isso? No débito e no crédito. Parabéns! Américo, o seu viral inclusive trouxe um monte de seguidor aqui pra lavanderia. Eu acho que a gente pode aproveitar e fazer mais vídeos pra aproveitar essa mídia espontânea. Aproveitar o mico espontâneo, né? O meu pode pagar no Pix, tranquilo que eu passo esse mico. É, mas eu prefiro passar a minha roupa aqui. Ô, pai, olha só, é muito importante pra um criador de memes como eu, iniciante, ter esses dois caras com esse potencial. Potencial de sucesso? Não, de fracasso. Olha, pega essa roupa suja e vamos pra sala. Tá bom, Miguel, mas olha só, você tem que me explicar direito, porque cada temporada você tá com um assunto diferente. Calma, pai. A gente não consegue acompanhar. Eu vou te falar de um jeito tranquilo, é só você falar de um jeito natural. Não, natural não, seja diferente. Não seja você, nunca, nunca. Seja outra pessoa. Vamos fazer um teste, tá bom? Tá bom, vai. Um, dois, três e ação. Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Américo. Aqui, a nossa lavanderia gloriosa, bexiga, tá esperando você. Vem, 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 vem. O que foi? Ô, pelo amor de Deus, você quer que o povo siga você ou fuja de você? É, pai, tá meio careta. Tá careta. Deixa que no áudio eu garanto, vai, vai, vai. Garante o quê? A vergonha, né? Vai, 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 começa aí. Ação. Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Cris. Sim, Cristóvão para os íntimos. Pessoal, eu tô aqui na lavanderia. Na lavanderia do... Bexiga. Quase esqueceu, esqueceu. E eu tô aqui com o meu amigo Américo. Né, Américo, meu parça? Fala aí. Olá, pessoal. Vem, 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 vem. Não quero ninguém falando mal do Américo, viu? Ele é seio um pouquinho, tem problema no menisco? Com certeza. Ele é todo... e burro. Hum, não entendi nada. Mas é um homem bom. Assusta no escuro, mas depois que você acende a luz, você pode saber que você pode amar um homem desse. Pessoal, olha só, tá na hora de vocês aprenderem a separar roupa por cores. Por exemplo, essa roupa verde aqui, ó. Aqui, ó. Ô, Cris, o que é isso? Olha, eu tô fazendo a máquina trabalhando, a roupa batendo de um lado pro outro. Aqui no meu perfil tá rolando uma chuva de like e uma pororoca de curtida, entendeu? Uma pororoca... Uma pororoca de curtida. Uma pororoca de curtida. O que você tá toda hora repetindo pororoca, pororoca, pororoca? É o bando de tabef que você vai levar. Que palhaçada é essa, Cris? Já faz mais de uma hora que você não me manda nenhum direct, tá? Tô vendo você falando aí com essas menininhas aí no Brasil todinha aí, você tá falando. Ô, o que é isso, meu amor? Falei com você hoje de manhã, ô, ponhanhoca. Agora, porque você falou comigo hoje de manhã, você não quer falar comigo à tarde, é isso. Agora você não me dá mais um bom almoço. Calma, ponhanhoca. Tem Crisinho pra todas as lava-lovers. Tem pra... Tem pras on-line, off-line, tem pras made-line, tem pras caro-line, tem pra qualquer line, tem pra aquela... Tem pra cala-boca-line também, tá? Que isso. Ah, é? Vai ser assim agora? Você é que sabe. Eu também vou começar a liberar meu arroba pra geral. Ô, 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 ô. Calma aí. Você tem que entender que eu sou um digital influencer. Graças a mim que te ensinei tudo, Cris. Agora, o que você tem que entender mesmo de verdade é que essas suas digitais aí não vão tocar esse corpinho mais, tá? E não olha pra mim. Eu preciso botar biometria nessa mulher de novo. O que é, Cris? Sai da minha... Sai, Cris! Sai, Cris! É, Luciana. Tô aí movimentando as redes direto, né? É, Américo. Tua conexão tá super fraca se tu não tá sabendo disso, tá bom? Ih, rapaz. Desabei. Alô? Lavanderia gloriosa bexiga a seu dispor? Ah, sim. Podemos, claro. Vou buscar aí na sua casa. Me dá o endereço. Ok. Ok. Estamos bombando. Alô? Hã? Ah, você assistiu o vídeo? Sou eu mesmo, bonitona, né? É, um com uma blusa de oncinha. Você quer que eu vá buscar aí as suas roupas? Ah, você não usa roupa, é? Que pitoresco, né? Exótico. Ah. Então, é por causa do calor? Mas a gente aqui, na nossa lavanderia, a gente lava de um tudo. Se é que você me entende. Ai, eu tô muito cansado. Preciso tomar um suquinho aqui com feijão. Ô, tio. Ah. Tio. Quando ligar o ferro, passa na cara que tá toda amassada. Vou até comer uma torradinha aqui. Eu nunca lavei tanta roupa na minha vida. Eu vou pra lá que eu não posso ficar com conversinha, não. Tá bom, tio. Vai lá, vai. Onde é que a senhorita estava? Eu tava na porta conversando com o Gael. Mas eu vi que vocês estão arrasando na internet, ó. Parabéns. Mas, no mundo real, eu tô arrasado. Porque a sua mãe não quer me ver nem através de selfies, tá bom? Miguel. Miguel, vem cá. O que foi? O que foi? O que foi? Parece que não. Mas a minha mãe tá morrendo de ciúmes do pai. Ó, a gente tem que fazer eles darem match de novo, hein? Mas como? Ela não quer ver ele nem hashtag TBT. É. Peraí, e se a gente fizer um vídeo pra geralchipar o casal a Messiana? A Messiana? É, melhor que o Luciérico. Que cheirinho bom. Aí, pai, pai, pai. Oi. Fica aqui com a mandrasta pra gente fazer um vídeo. Aí você segura esse amaciante aqui, né? Um vídeo pra lavanderia, tá? Tá bom. Inclui fora dessa, hein? Pô, mandrasta, tá todo mundo ajudando. Custa colaborar? Custa a minha reputação, né, Miguel? Ô, Luciana, finge que é como se me amasse antes. Ó, mamãe, vem cá. Vamos ajudar, vai. Segura esse amaciante. Segura, gente. Eu e o Miguel, a gente tá querendo fazer um vídeo mostrando a nossa família maravilhosa. Né, irmão? Ai, tá bom. Vocês me convenceram. O que eu tenho que fazer? Fala aí. Primeiro, papai, dê a mão à minha mãe drástica. Dá a mão. Dá a mão. Isso, isso. Ó, eu quero mostrar que a antiga família margarina toda rançosa, toda certinha, agora deu lugar à família amaciante. Ô, Dundum. Dundum, você tá vendo isso? O quê? Lasanha de frango! Não! Levanta. Não, Dundum. Eles estão fazendo um vídeo e a gente não tá junto. Você sabe o que isso significa? Que a gente não vai aparecer no vídeo. Então, a gente não vai aparecer no vídeo. Nós somos as estrelas, nós somos o DNA dessa lavanderia. Pelo amor de Deus, nós somos sendo traídos. Eu já sei o que fazer, Dinda. Eu sempre ando com uma bexiga no bolso pra esses momentos. Agora, pai, pai... E um palito que o Benio me deu. Ô, pai, agora dá um beijo na mãe drástica. Ah, Luciana, a beleza tentou te imitar e não conseguiu. Trollando, mãe! Trollando! 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 Que isso? Que barulhada é essa? O que é trollar, hein? É tipo zoadinha, Dinda. Zoada vai ficar a tua cara depois da trollhada que eu vou dar. Trollhada vai ficar... 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 É que um hater criou um fake e tá atacando a nossa lavanderia. Mentira. Fake? Explica isso. Traduz, menino. É, um perfil falso chamado Gloriosa Bexiga Furada tá expondo todos os podres da nossa família, gente. Mas como assim? É. Aqui, ó. Como é que pode o Cris não gostar de tomar banho? Não lavar o franzidinho? Oh! Não, Américo. E entregar roupa limpa. Ué, calma, cheiro não é prova. Começando por aí. Prova não tem cheiro. E alguém pra ficar tão perto do meu franzidinho tem que ser alguém que tenha muito contato comigo, tá ligado? Cheguei, punhinhou! Minha punhinhou! Olha quem tá aqui, tranquilo, meu amor? Olha aqui, ó. Américo separa as roupas por cores. Mas como se ele é daltônico? Daltônico? Que novidade é essa, meu irmão? É daltônico? Gente, olha só. Isso é um segredo que o Américozinho tem aqui desde criança. Isso nunca foi falado antes. Nenhuma temporada foi mencionado isso. Por isso que eu acho que foi tocado o assunto agora. Eu vou confessar. Isso é um sonho que eu tinha de ser carnavalesco, mas eu confundi as cores da Império Serrano com o paraíso do Tuiuti. E só o meu tio sabia disso. Eu? Eu não tô sabendo de nada. Olha isso aqui, gente. Doralice exerce múltiplas funções e mal, como ser irresponsável financeira da lavanderia. Calúnia! Isso daí é um funcionário aqui da equipe insatisfeito, querendo me desmoralizar. Não, o problema é que nós estamos sendo cancelados na internet, mas eu sei muito bem que pode resolver esse problema. Gente, alguém precisa defender a honra dessa família. Honra? Então tem que chamar o Mr. M, né, meu amor? Porque soca um truque aqui pra defender a honra daqui. Peraí, peraí, peraí. Quem será que criou esse perfil falso e por quê? Primeiramente, fora haters. E, segundamente, alguém segura meu forninho? Ô, doutora Paula, o que esses jargões jurídicos significam? Não é jurídico não, pai, é meme mesmo. É meme? É. Mas assim, depois de tudo que a gente falou aqui, a senhora tem algum suspeito? Eu acredito que o suspeito está aqui entre nós. Nessa sala. Meu Deus, nessa sala, gente. Não, não, não. Porque esses casos assim, esses problemas de família, doutora Paula, ela é, ó... Ela é HPV, BCD, FG... Assim, ela manda geral, o abencedário todinho, ela resolve tudo, ela saca tudo. HPV é teu passado, querido. E é mesmo. É mesmo. Bom, enfim. O importante aqui nesses casos de família é que haja paciência, em primeiro lugar. É o seu telefone. Peraí, rapidinho. Só um segundinho. O que é, caramba? Eu já falei pra você não me ligar na hora do trabalho, filho. Fala com o teu pai, tá bom? Ele resolve. Tá bom. Não me liga. Inferno. Volta. O suspeito está entre nós. Meu Deus. Eu tomei um fuxo. Gente, quem de nós teria coragem de sujar o nome da nossa limpa lavanderia? Alguém assim que, de repente, queira fazer ciúme? Um ato passional, não é mesmo? A Luciana fazer isso por mim? Ciúme? Deus me livre quem me dera. É, não olhem pra mim, tá? Deve ser o Astolfo com esse ciúmes doentio que ele tem por mim. Eu? É. Eu não. O Tio Astolfo jamais ia abrir um perfil com o nome de Gloriosa Bexiga Furada. Ia dar na cara demais. Então, a senhora, doutora Paula, a senhora está convencida que seria realmente um caso passional? Não. Eu acho que pode ser também alguém que queira aparecer mais nos vídeos, sabe? Algum palhaço assim, alguém tipo o Cris. Cris? Põe o anjoco. Gente, tá todo mundo entrando na lavação de roupa suja da Gloriosa Bexiga. Também pode ser o Miguel, querendo atrair mais seguidores com esse perfil fake. Ah, Miguel! Ou pode ser você, né, Michelle? Com medo das trollagens. Ah, Michelle! Qualquer um aqui pode ser o culpado. Alguém tem alguma coisa a falar? Fale agora ou o Cris para sempre. Põe o anjoco, põe o anjoco. Eu não acredito. Pois é, família, mas... Não. Amigos, não sou eu o fake. Eu só queria dizer que tudo é falso quando eu não tenho a minha põe o anjoco perto de mim. Ai, que coisa maravilhosa! Gente, peraí, peraí, eu vou falar. Eu sabia que era... Eu sabia! O importante não é a fama. Foi a família maciante que eu fiz com a Luciana, mesmo que tenha sido por pouco tempo. Oh, meu Deus do céu! Gente, eu quero falar também. Até você, Miguel. Olha lá. Obrigado por embarcarem comigo nessa viagem. Gente, só se for uma viagem no Titanic, né? Obrigado, família, por destruírem o sonho da minha lavanderia porque eu lutei tantos anos. Eu tenho uma coisa a declarar. Diastolfo! Eu vou comprar uma passagem para a gente viajar. Quem viajar? Você comprar uma passagem no meu nome acaba com a tua existência. A verdade é que todos nós temos motivos, mas quem? Quem foi o culpado? Bom, já que ninguém vai falar nada, vou dar o caso por encerrado. O que é uma pena, né? Porque uma trollagem tão legal dessa vai ficar sem autoria. E depois, que bom, vocês já sabem, né? Aparece um monte de pai aí querendo meme, e aí a gente já perde, já era. Oi, Américo. Aqui é Bernardo, um produtor de um programa muito importante chamado Amor em Jogo, que você se inscreveu com a sua esposa. Sim, eu me inscrevi nesse e no ar do Ocelar também, mas quando eles chegaram aqui, eles viram a casa e desistiram. Com certeza. Mandou mais coisa? Quer que eu leia mais? Não, leia. Olha só. Será que hoje, meu grande amigo Américo, você teria vaga pra que a gente pudesse gravar isso na sua casa? Esquece isso, isso daí é trote, cara. Eu tô fora. Mas aqui tá falando que o prêmio é de 20 mil reais. Tô mais dentro que dedo de proctologista. Américo, você descobre que vocês estão separados? Você acha que a Luciana vai topar isso? Ah, meu Deus do céu, minha nossa senhora. Se a Luciana topar, eu nem vou cobrar a lavagem das freiras. E elas vão ficar vestidas igual a senhora? Totalmente de graça. Pessoal, atenção todo mundo aí, ó. Tem uma notícia ótima. Eu e a Luciana vamos participar do programa Amor em Jogo. Nossa, eu assisto esse programa Amor em Jogo. Nunca vi um casal ganhando. Filha, não fica preocupada. Papai tem experiência nesse negócio aí de canal. É, inclusive, só esse ano ele teve três no dente dele. Nossa, mas que legal. Que legal, gente. Olha, eu adoro esse programa. Eu escrevi Eu Adoralice, mas até agora não rolou. Eles devem ter segurado vocês pro programa Vovôs em Jogo. Ai, você é no programa Divórcio em Jogo. Américo, você quer que eu participe de um programa de gincana pra casalzinho? Tô fora. Luciana, eles iam vir hoje aqui pra gente fazer umas mentirinhas. Falar umas mentirinhas em frente à câmera. O que que tem? O que que tem? Que você falou um monte de mentirinha na frente do padre do casamento de vocês. Olha o que que aconteceu aí. Eu não vou fingir que a gente tá junto nem que me paguem, Américo. Pois é, pior que eles iam pagar mesmo. 20 mil reais. Opa! Você prefere que eu te chame de biloco ou de biloquinho? É verdade. Eu vou até falar pro Gael que a gente vai aparecer na TV. O sonho dele é trabalhar no jornal como âncora. Ah, ele quer ser âncora? Eu mesmo jogo ele no mar. Ah, por favor, né? Pai, nessa premiação dá pra investir na bolsa. Eu já investi na bolsa. Eu fui no mercado, gastei 10 reais em sacola. Ai, Luciana, eu não acredito que você vai fingir que gosta de alguém por causa de dinheiro. Luciana, pelo amor de Deus, que feio. Detesto gente assim. Gente, eu vou ao banco, mas eu volto a tempo. Vai que me colocam num cinema, num filme, numa série. Já que a gente tem que fazer esse negócio aí, eu vou no salão fazer os retórios. Ô, Luciana, me dá um beijinho pra gente ir logo treinando de uma vez. Ai, minha filha espalhaçada, que porra. Eu vou fazer uma máscara rejuvenescedora. Porque essas câmaras de televisão diz que envelhecem as pessoas. Doralice, eles estão vindo aqui por minha causa, tá? Claro, né? Todo programa precisa de um pouco de tragédia. Ô, pai, relaxa. Eu tenho certeza que você vai arrasar e a internet vai passar pano pra você. Aproveita e passa pano aqui nessa sala também, porque, meu irmão, tem tanto pó que já configura contrabando. Ô, Luciana, levanta essa contrabunda daí e vai entregar as roupas, vai. Porque eu vou no shopping. Ah, tu vai no shopping? Eu vou. Safada tá com dinheiro, né, seu cínico? Eu vou comprar roupa pra participar do programa. Mais safada ainda. Falou que eu não tenho dinheiro, eu só tô no dolar. Safada. Sem vergonha. Sim, sim. Vocês passarão por três provas. Se fizerem a pontuação necessária, vão ganhar o prêmio. Alguma dúvida? Eu, 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 eu. Eu bem tenho. Ó, o pagamento, o prêmio vai ser em pix ou em barras de ouro? Gostei da empolgação, hein? Também me empolguei. Man. Man? Ah, man. Vamos fazer um take do casal, assim, de abertura. A da gente agora aqui? Isso, isso. Aí. Posso tacar a bolsa aqui? Fora. Obrigada. Ai, que maravilha. Agora vai junto. Aproxima. Ai, um beijinho. Isso. Ai, que linda. Ai, que linda. Nem parece que estão separados. Nossa. Olha só como é que eles estão atuando de verdade. É, não é? É, dona Adriana, será que, assim, a gente não podia fazer um take dos times? Desse jeitinho. Ficava bom, não ficava? Prontinho, né? Globo rural, não, tá? Ok, já temos. Onde fica a cozinha? Lá. Então vamos preparar a primeira prova lá. Man, microfona o casal enquanto eu explico a primeira prova. Gente, atenção, por favor. Sim. É a primeira prova. Mas é tudo muito simples, tá? Vamos preparar o café da manhã. Quem vai ser o capitão? Ah, o Américo. Nisso ele é craque. É, eu monto uma mesa de café digna de hotel chique, né família? Ah, é. Tão bom, tão bom que todos os dias eu saio e vou tomar café da manhã na padaria. Um, dois, testando. Ah! Ah! Boa tarde. Eu sou Adriana Ciúmes e está começando mais um Amor em Jogo. Vem comigo, né? E no programa de hoje vamos ter Américo e Luciana como casal concorrentes. Estão nervosas? Ah, sim, né? A gente está nervosa. Estamos. É a primeira vez na TV. É, e falaram que eu ia aparecer pela primeira vez na televisão num programa policial? Chupa neném! Nossa primeira prova vai ser o café com amor. O casal vai ter que montar uma linda mesa de café em apenas um minuto com o que tem em casa. E nós vamos ver quantos pontos eles fazem. E aí? Preparados? Sim. 3, 2, 1, valendo! 4, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, INSくすごشرoso! Acabou o tempo! Que lindo! Bastante. Vamos ver de zero a 10 quanto está valendo essa prova. Ah! Ah, deixa eu ver, é... 5,5 pontos. 5,5 pontos? Uma mesona bonita dessa, Américo, você vai deixar de recuperação? Mas eles esqueceram a pasta de atum, o chá de hibisco, a ricota e... Essa é mesa de café ou compra de meios? Que regressa que só passaram agora, Américo? Luciano, tem que pedir o vado nesse negócio aí, tá bom? Atenção, vamos montar a próxima prova? Vamos, vamos, vamos. Onde fica a sala? Vamos lá! Então, pessoal, vai se preparando. Pega o material pra faxina, Amé, me segue. Vamos, gente. Vamos lá, vamos lá. Tem que chamar o VAR, tem que chamar o VAR. Tem que chamar o VAR. Tem que chamar o VAR. De casamentos não ia dar certo, tá? A gente não tem mais sintonia, Américo. Luciano, calma, calma que a gente vai recuperar. Na próxima, a gente não precisa fingir que a gente é casado. A próxima tarefa vai provar que uma faxina bem feita equivale a um dia de academia. Ah, então tá explicado por que o Américo tem esse abdômen dilatado. Chegamos na nossa última tarefa. Anotamos curiosidades sobre os pombinhos e vamos ver se eles acertam tudo um sobre o outro. Nossa, Américo, a gente vai perder. Você não lembra nada nosso. Luciana, a minha memória fotográfica é que nem história. Só dura 24 horas. Dorinha, e a gente, hein? Vamos treinar. Se a nossa relação fosse uma canção assim, qual seria? A cilada do molejo. Lembrando que precisam acertar metade para atingirem a pontuação. Luciana e Américo se conheceram na roda de samba do seu Dudu e foi muito legal. Chega, Cris. Chega, chega. Chega, chega. Chega, chega. Maravilha. Vamos às perguntas. Ai, ai, ai. Qual lugar Américo sonha viajar? Olha, eu não sei, mas eu sempre quis mandar ele para Pum. Para Pum. Não era isso que eu ia mandar. Eu ia mandar para Punta del Leste. Eu lembro. Estados Unidos. Errou! Luciana, Luciana, que Estados Unidos... Eu mal falo português, quanto mais estadunidez. E qual era a resposta, então? Você queria viajar para onde? Paris. Paris? Parecida do Norte. A pergunta agora vai para o Américo. Onde foi o primeiro jantar romântico de vocês? Foi na... Foi lá no podrão do... Do... Do gengiva. Foi no podrão do gengiva. Ela pediu um X tudo, um X bacon, um X egg e um X... Alguma coisa. Caramba, pai. E tu pediu o quê? Eu pedi um empréstimo para poder pagar, né? A resposta está certa! Américo, eu não imaginava que você lembrava disso. O banco não me deixou esquecer. Mais uma pergunta para a Luciana, que até agora não acertou, não é mesmo? Luciana, para o seu marido, qual é a pior coisa que uma visita pode fazer? Ah, mexer na cozinha, isso é óbvio. Errada a resposta, Luciana! Luciana, a pior coisa que uma visita pode fazer é chegar na casa da gente. Agora a penúltima pergunta para o Américo. Penúltima. Qual foi o motivo da primeira briga, Américo? Ah, assim, foi a primeira vez que a Luciana cozinhou, né? Eu fui elogiar a cocada, mas era arroz. Acertou de novo! O rei da cocada! O rei da cocada! Olha, eu já estou sentindo o cheiro do dinheiro, hein? E agora, será que ela vai acertar? Qual foi o primeiro filme que vocês assistiram juntos? Pensa! Calma, esse eu sei. É uma Luciana. Exterminador do Futuro na casa de uma amiga, não foi? Ai, gente, tadinha! Mal sabia ela que ela ia casar com o próprio Exterminador do Futuro! Ai, tia! A Luciana errou de novo! Meu Deus! Que absurdo! A Luciana foi tropa de elite. Inclusive, eu sempre confundia a caveira do Bop com a Doralice. Rá! 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 Atenção! Vamos para a última e decisiva pergunta para o Américo. Américo, qual foi o dia que você disse eu te amo, Luciana, pela primeira vez? Pensa. Foi dia 10 de outubro, no velório da tia Zuleika, que, inclusive, eu usei a coroa de flores para fazer o buquê. A resposta está... Certa! Que momento incrível, pessoal! É uma família que, no coração da gente, vai crescendo mais, mais e mais! Diferente de outras coisas que crescem na tua cabeça, né, Kê? Nossa, Biloco! Você arrasou! Eu nunca imaginei que você fosse lembrar de tanta coisa nossa! Não, 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 não!